A arma de fogo, mas a gente chegou no local, conchatamos o óptico. Tenho contato com o SAMU, com o doutor Tiago, e quando ele entrou na residência, viu que já estava em óptico. Levou mais de seis disparos, de 380. Segundo a mulher dele, ele não tem passagem pela polícia, trabalha numa distribuidora de remédio em Cabedelo. A maneira que ele foi assassinado, parece que ele já vinha sendo procurado, porque no momento que ele parou aqui, instante depois, chegou dois indivíduos na moto. Segundo o relato de testemunhas, quando ele presenciou, viu aqueles dois indivíduos na moto, certamente ele deve ter reconhecido, ele corre para dentro dessa casa do só que é amigo, dessa família. Chegaram, entraram na casa e o álcool foi só ele, para levaram toda a família que estava dentro da casa, inclusive criança. E um jovem de 19 anos foi morto.